Música Fala galera, muito vídeo disponível e hoje pessoal estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal E galera, esse aqui é um vídeo que eu não queria estar trazendo, de verdade eu não queria estar trazendo Mas estou trazendo por causa que eu acho que vocês vão curtir E é um vídeo de Five Nights at Freddy's 4, é Five Nights at Freddy's 4, pra quem não sabe É um jogo de terror aí galera e eu vou tomar muito susto, tenho certeza Seguinte, eu joguei esse jogo por, sei lá, eu joguei umas 3, 2 vezes assim Eu já tentei gravar esse vídeo outra vez e o arquivo do desgraça do Lightroom corrompeu lá Não consegui abrir de jeito nenhum Então estou aqui pra gravar de novo né, já tinha levado uns 50 mil sustos já naquela outra vez que eu tinha gravado Então a gente vai tentar aqui novamente né Bom, vamos lá galera, vamos sem mais enrolação, espero que vocês gostem desse vídeo De verdade, eu não gosto de jogo de terror, mas eu comprei esse jogo ontem Pra gravar pra vocês, porque eu acho que vocês vão gostar né E vamos lá galera, bom, eu estou aqui numa posição ruim Então eu vou, eita, colocar aqui o microfone Beleza galera, pra quem não sabe esse jogo aqui é mais ou menos o seguinte A gente está num quarto tá, e a gente tem uma lanterna Tá, e aí a gente Tá, a gente tem essa lanterna E a gente tem que meio que sobreviver, vamos dizer assim Até as 6 da manhã né Só que assim, não é só sobreviver assim Vão aparecer uns bichos no meio desse negócio tá Que vão assustar a gente Pra caramba Tá, e eu quero que vocês em casa Olha, vocês viram ali? Vocês viram né? Eu não posso abrir essa porta Tipo, de jeito nenhum mesmo, assim Até eu ouvir uns passos Vamos ver Coloca o fone de ouvido Deixa bem alto Pra você ouvir também Junto comigo as coisas Se eu abrir essa porta, tenho certeza Volta, sai, sai daí Boa, ok, calma Ok galera Ok, não tem ninguém aqui Fecha a porta Meu Deus Ferrou Vocês viram né? Vocês viram como é que é o negócio né? Vocês já viram como é que é o negócio Mano Por que que eu tô gravando isso? Eu não sei ainda cara Por que que eu comprei esse jogo? Eu também não sei Mano Que susto A gente vai tentar de novo tá? Tô tremendo aqui Eu tô tipo A minha Tá tudo gelado Minhas pernas Tudo Ok Calma Tá tudo sob controle Vamos lá Vamos segunda vez Vamos tentar essa desgraça aqui Vamos acender a luz Tá tudo sob controle Novamente Vai, vamos lá Lembrando que essa aqui já é a noite 2 Porque a noite 1 não tem quase nada de jump scare Então eu resolvi passar uma noite já Pra gravar pra vocês aqui Com certeza eu levo mais susto Sai daqui monstro desgraçado Meu Deus Ai caraca Ai mano Já vou levar outro susto Vem Calma Meu Deus Eu tô ouvindo coisa Eu tô ouvindo coisa já Velho Sai Sai daqui Sai Sai Para Sai Calma 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 Vamos pra cá Ok Calma Caraca Mano Já tá me dando Querendo dar susto Eu tenho um bicho ali Eu tenho um bicho ali Eu não quero levar susto Na moral Calma Calma Tá Sai daqui Vamos Ok Nada aqui Tem que ser rápido Galera Tem que A gente tem que fazer as coisas rápido Para os bichos não virem pra cá Ok Ok Nada Calma Calma Tamo bem Cara Eu não sei como eu tô passando tanto aqui Galera Eu nunca passei esse nível Tipo até uma da manhã Assim Nunca passei até uma da manhã E eu acho que eu não vou passar Mas tudo bem Vai Vamos lá Mano do céu O que eu tô fazendo na minha vida Jogando esse jogo Ok Ai tô ouvindo passo Acende a luz Tá Aqui Mano Velho Que susto Mano Para Mano Tava tudo tão bem Velho Cara Eu me senti mal Agora eu me senti iludida Que susto Mano Caraca Mano Na moral Gente eu estou Meu Deus Eu tô toda Arrepiada Eu juro pra vocês Não sei se dá pra ver na câmera Ver se foca Essa desgraça Olha isso Eu tô Tô toda arrepiada Na moral Toda arrepiada Tá gelada Que isso gente Vou tentar mais uma vez Galera Vou tentar mais uma vez E se não der Paciência A gente vai levar outro susto Certeza Mas tudo bem Vai tá tudo certo Vamos tentar mais uma vez Deixa eu ajeitar meu cabelo Que ele deve estar todo errado Por causa dos sustos Mas de boa Vai Vamos dar uma olhada aqui Já tá carregando o jogo Beleza galera Vamos lá A gente conseguiu sobreviver Até as duas da manhã Apenas E eles tem que sobreviver Até as seis Só pra vocês terem noção Da desgraça desse jogo O que que é Beleza Eu descobri que tipo A gente tem que ir muito rápido Tá ligado A gente tem que ficar Botando lanterna Fechando porta Ok Rapidão Tá ligado Tipo assim mesmo Sai daqui Beleza Boa Vamos lá galera Calma Meu Deus O bicho já tá ali Putz grila Ferrou Se eu vir naquela porta Eu tô ferrada Eu tenho que ir lá e fechar Eu vou levar susto Eu vou levar susto Eu vou levar susto Eu vou levar susto Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Ele tá ali Ele tá ali Se eu abrir essa porta Eu levo susto Certeza Será que foi embora? Sinceramente Eu não tô afim de descobrir Eu vou levar susto Ok Volta Ok Nada O bicho tá ali de novo De certeza Fecha 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 Tô vindo passos Ok O bicho foi embora Beleza Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Eu vou levar susto Eu vou levar susto Dei certeza Caraca Caraca Esse bicho vai me matar Esse bicho vai me assustar De certeza Ai ó Já tá ali outro Já tem outro ali Ai mano Vamos ver se a gente ouve passos aqui galera Vai embora Vai embora Por favor Vai embora Não tô ouvindo passos ainda Fecha a porta Calma E se eu abrir Eu levo susto Ele tá ali Eu não tô ouvindo passos Calma Mano Eu vou levar susto Sabia Eu sabia Que eu ia levar Mas assim Não tem como Porque se tu não abre a porta Tu não tem como voltar Tá ligado Mas bom galera Fiquem aí com o replay Dos três sustos Que eu levei Eu juro cara Se vocês explodirem o like Eu trago esse vídeo de novo Desse jogo Mas assim Olha Sinceramente Cara Que Que é isso Mano Esse jogo é muito difícil Cara É muito mesmo Sendo que a gente tá na noite 2 E são 5 noites Cara Tu imagina só O que deve ser a quinta noite Tipo Impossível Tá ligado Mas enfim galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like Pra ajudar Mano Porque assim ó Eu odeio jogo de terror E eu joguei isso aqui Só mesmo pra vocês Porque cara Eu odeio jogo de terror Mas eu levei susto galera Eu levei susto e mano Horrível Mas tudo bem Tudo bem A vida é assim As coisas a gente tem que fazer As vezes fora da nossa vontade Pro bem da humanidade Nossa Enfim galera Me sentem se inscrevam Estão na descrição O twitter O snap E o instagram Estão todos aí na descrição do vídeo E também tá passando aí pela tela E é isso galera Valeu mesmo A todos que assistem o vídeo Um grande abraço Até a próxima aí Tchau